o salve salve moçada beleza tudo bem com vocês no apontos aqui mano chegando para trazer mais um videozão insano aqui do Forza Horizon 5 cara e hoje galera dica é ainda sobre os super wheels né que depois que tiraram os wheelies né agora você não consegue mais formar através do Jeep wheelies aí agora tem o Pontiac né mano com o jeito que eu vou estar mostrando como que você vai fazer um jeito bem rápido e fácil para você tá farmando aí comprando os carros wheels os carrinhos pontiac sem precisar ter que ficar saindo da garagem para pôr maestria e tudo mais mano é muito simples e muito fácil muito rápido para você fazer tá então se liga só no vídeo e já deixa aquele like não para fortalecer que essa dica mano vai te poupar muito tempo cara muito tempo mesmo beleza então vamos lá vamos para dica aqui você vai entrar aqui depois que já tiver formado aí os seus pontinhos as suas fichas para você poder usar lá nos carros você vai fazer o seguinte você vai entrar aqui ó no seu mapinha aqui beleza e você vai vir aqui nas compras de carro você tem que entrar aqui no modo compra de carro primeiro beleza chegou aqui mano e aqui a gente vai fazer para a gente tá comprando os pontiacs já upando eles e já passando ele para frente rapidão sem você precisar ficar demorando beleza chegou aqui no comprar e vender o que que você vai fazer mano você vai comprar o carro beleza mas você não vai comprar aqui pela concessionária você não vai demorar você tem aquela animação e tudo mais você vem aqui na oficina beleza coleção de carros chegou aqui mano se você não tiver já nessa tela aqui do pontiac você aperta aí o backspace né para você pesquisar aqui por por marcas tá ou você vem aqui embaixo aqui o backspace pular para fabricante e você clica aqui pular para fabricante e você vai pesquisar aqui pontiac beleza deu entre aqui no pontiac e pronto aí você vai vir para essa telinha aqui chegou aqui nessa tela mano só basta você vir em cima aqui do pontiac tá aqui ó do do fire firebird trans am 1987 é esse aqui que tá sendo usado agora para fazer e você começa a apertar y tá posso ir comprando apertou uma vez eu recomendo você fazer de 55 cara não faz demais porque pode dar problema pode dar problema tá 3 4 e agora o quinto beleza comprei o quinto agora você dá um ask né para você sair voltar para cá de novo chegou aqui agora você vai aqui meus carros beleza pular para fabricante de novo backspace vem aqui na marca aqui pontiac certo já vem aqui ele já tá aqui ó tá aqui os cinco que eu comprei agora você seleciona ele entrar no carro animação zinho que você vai ver vai ser só essa aqui ó ela é bem rapidinha beleza ele faz essa animação zinho aqui coisa de segundinhos fez isso essa que para voltar para cá chegou aqui mano aqui tá outra jogada você não precisa voltar lá para aparecer aqui o a maestria aqui do lado vai servir aqui aprimoramento de tunagem e agora maestria do carro pronto e aqui você já vai começar a fazer ele um para cá um para cá outro para cá um para cima aqui galera se você for para cá você vai gastar cinco cinco moedinhas cinco pontos mas se você vir para cá é só três beleza então para cá e aqui pronto gastei um total de 14 né ó um dois três seis nove e com mais cinco nove dez quatorze pontinhos aí e pronto mano já tô com ele no jeito e agora para eu me desfazer dele você ainda não vai se desfazer dele agora você vai ter que mudar para o próximo porque o que você tá não dá de mexer nele então você dá um mais um esc para voltar mas outro esse aqui beleza voltei para cá meus carros de novo o lá para o fabricante pontinha aqui e já escolhe o próximo para você saber qual que é o seu mano é só você prestar atenção qual que você vai fazer prestar atenção aqui embaixo deles ó tá vendo aqui o novo 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 não sei se tá aparecendo na setinha aí mas se tiver pode ver que tem novo embaixo esses aqui são os que que eu ainda não fiz beleza clicou em cima entrar no carro essa animaçãozinha curta e agora cara eu vou fazer aqui rapidão para você ver como é que eu tô fazendo aqui para vocês tem uma noção aí como pouco a muito tempo cara tá beleza vamos lá é que é aprimoramento maestria um clique vim para cá para cá para cá para cá para cá oi já foi esse é que é que meus carros pontinha aqui e não tá acelerado o vídeo vou escolher que outro novo e quem entrar no carro e entrar no carro animaçãozinha básico esperar essa animação infelizmente é mas é muito rapidinho ela coisa alguns segundos bebê até um cafézinho enquanto ela fez ela ali vamos aqui em aprimoramento tunagem mas desde o carro um para cá para cá para cá para cá para cá para cá oi voltei é que é que de novo é meus carros já vou pegar o próximo pontinha aqui e cinco e cinco é até bom porque você não fica com aquele monte de carro aqui tá ligado então vamos lá entrar no carro outra animaçãozinha básica rapidona e falar três quatro cinco acabou a gente esquece voltei para cá aprimoramento é não é aprimoramento não é não é aprimoramento na maestria de carro tá boiando aqui é aqui 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 e aqui oi oi deixou voltei meus carros de novo o fabricante pontinha que choveu onde é que tem outro novo aqui mais um novo esse é o último entrei entrar no carro ó cinco minutinhos de vídeo e já tô já fiz já os cinco carros rapidão em isso porque nem enrolei no começo conversando com vocês explicando que eu ia fazer no vídeo beleza não é rápido mas tem que eu comprei os carros já me tinha que já a maestria nos carros certo pronto pronto já era fio prontinho e cinco agora para eu me desfazer dos carros como que eu vou fazer para desfazer dos carros né eu recomendo cara você doar o carro tá porque se você for colocar para vender a aqui no jogo agora tá tendo um limite ontem eu caí nesse limite apareceu uma tela aí para mim não sei se eu vou vai dar para eu colocar aí para vocês dizer que eu tava proibido de fazer leilão de carro então porque antes a gente vim aqui né comprar vender a gente vem em casa de leilões começar a leilão e aqui você mete ele aqui no leilão né você vem aqui pontinha e pá colocava aqui no leilão só que o meu que eu falei o meu deu problema tá meu deu problema eu fiquei bloqueado por 24 horas eu não pude vender carros então para evitar isso que que eu tô fazendo ele é baratinho né ele é barato 25 mil é se torna barato em vista do que você pode ganhar com ele então não recomendo fazer leilão mano dou o carro para quem tá chegando agora no jogo e vai precisar de carro para farmar e pontinhos e tudo então dou a ele mano para você doar ele é fácil também você vai vir aqui ó você vai na sua oficina e você pode vir aqui ó é lembrar onde que é é meu festival acho que é não come aí é que esse do aqui eu não tô lembrando onde que é mano também é pintura design de um carro abandonado coleção de carros não coisa vista não mano eu não lembrei onde que é mano que faz para do ar eu acho que tem que voltar naquela outra tela cara acho que é na outra tela porque carro abandonado são os que a gente tem que abandonar quem já pegou comprar e vender passe de carro foi os dois casos de leilões passe de carros não é mano pra vendo pra doar ele tem que ser na outra tela tá mas como eu tô querendo fazer bem rápido então você quer doar você vai você é tira o carro da sua garagem você vem aqui meus carros tá eu não vou doar eu vou simplesmente sumir com eles daqui então vem aqui pontinha clique em cima do carro em vez de escolher entrar e visualizar tem que remover carro da oficina e pronto já era foi embora perdi 25 mil mas só que vocês vão ver quanto que eu vou ganhar depois no final vou remover todos eles para não ficar aqui já é que eu tô como se estivesse perdendo os 25 mil tá eu prefiro fazer assim eu dou às vezes quando tem um pouco carro do se não faço isso aqui prontinho agora vou só equipar outro carro aqui qualquer que eu quiser vou equipar minha Porsche aqui esse aqui ó peraí ah tá vou equipar aqui ó vou entrar dentro desse carro aqui voltei vou aqui de novo na garagem para me excluir aquele último que tá lá ainda porque ainda tem um lá ainda né que era que eu tava usando que esse aqui ó agora vem clica aqui eu vou colocar aqui nele remover carro da oficina e prontinho agora eu quero usar os pontos né o super wheels lá que eu consegui você vai fazer aí sim você precisa voltar para essa tela de animação clicar aqui e agora você vem aqui em carros é meu orison né e vai tá aqui eu sorteio super sorteio para você doar os carros é nessa tela aqui tá você volta depois que você terminou de fazer aqui lá você chegou aqui aí você vem aqui ó entrega de presente tá e escolhe o carro que você quer mandar em frente por aqui você quer dar para alguém deixa eu ver se eu tenho um carro repetido aqui deixa eu ver se eu tenho um aqui que eu possa doar aqui para mostrar para vocês né eu acho que eu não tenho nenhum repetido em cara o 60 não é eu acho que não vou ter nenhum repetido não mano nos carros vou doar o willys o eles ainda tem um aqui o nome tá tunadinho ficou bem bonitinho ele ó aqui ainda tem um iris aqui ó aqui eu vi que eles aqui como eu ganhei e tem esse aqui o meu então o que eu vou fazer mano eu vou clicar aqui ó você vai ficar vamos porque se fosse um daqueles pontinha aqui clica ali você vem aqui o novo jogadores você escolhe uma dessas frases aqui escolhe se você quer que apareceu o nome de jogador sua game tag você assinatura tá envia presente ele vai ser direcionado para alguma garagem e só vai ser notificado os jogadores novos que vão ser notificados sobre esse carro que você tá doando certo beleza e agora vamos lá aqui ó no sorteio tá aqui no meu sorteio só tô com 9 já vamos ver aqui ó num giro só de um carro eu gastei eu comprei cinco carros a 25 mil cada um da 50 sem 125 né que eu gastei então aqui eu já ganhei 90 mil com giro tá então pode ser que você tire mais você que você atire menos varia né ó já já que eu ganhei 225 mil e mais uma bmw mais aqui pra frente ó você que eu já tenho o que eu quero fazer você deseja fazer com os carros com a bmw adicionar a oficina enviar com presente vender vou já com um presente mandar para novos jogadores cara quem ganhar isso aqui vai ficar muito feliz da vida em colocar minha game tag aqui é uma ponte nem a dois meia dois e foi lá mano olha só aqui ó aqui da hora velho da hora em já foi enviado presente para alguém lá vamos ver mais aqui vamos ver quanto eu vou ganhar nossa uma ferrari zona volta de inverno esse aqui eu acho que eu já tenho não tem não porque senão teria dado a notificação beleza aí já tem o mesmo vender vou vender ele a vontade de vender aqui na roleta é que não vai para o leilão mano ele já vende direto e já veio o dinheiro para sua conta opa peguei mais mais três carros e não deu dinheiro mas tá valendo ver o cara essa jaqueta é muito bonita em ganhei 300 mil aqui o mesmo mesmo mais um mais e aqui ó mas nossa senhora 350 375 mil e lá vai mais e lá vai mais silva 98 silva 2000 volvo o volvo já tem silva 2000 já vou vender não isso é que eu vou deixar porque eu vou vender no leilão no leilão ele vai ficar mais cara que ele ali que ele compensa vendendo no leilão já adianta aqui mais um pouquinho 35 mil 125 155 cento duzentos eu acho que é isso né ó duzentos e sessenta setenta duzentos e cinco mil uma sua frente o último giro penúltimo giro vamos ver vamos ver de um tranco roupa chefe nova ali ó da hora em ver o último giro e vocês viram quanto que eu tô ganhando mano então compensa você fazer aquele jeito rapidão ó menos de 10 minutos a quanto que eu ganhei ganhei a sexto eita agora eu vou vender a minha sexta e vou ficar com essa toda aí essa que eu já tenho um milhão 375 para vender agora e para eu vender no leilão eu posso pegar até 3 milhões com ela mano no leilão prontinho ainda tem mais dois sorteio aqui que a gente vai pegar agora vamos ver o que que vai vir aqui na palanca e aqui vem o que mais outro carro desse mano esse carro é difícil para caraca para vender velho esse é ruim que esse é repetido né sim esse é que ele é chato para caramba já vou vender direto esse ninguém quer comprar mano belezinha então assim você consegue e para você ganhar os pontos para maestria como que você faz um jeito rápido fácil você vai vir aqui o centro criativo event lab tá você vai ver que projetos de evento beleza você vai vir nessa aqui você vai digitar aqui ó você vai em buscar você vai ver que título tá aqui no título você vai entrar e vai colocar assim ó 50 em tudo maiúsculo em e não é 50 SP em 6 M tá você vai digitar isso aqui aqui ó para pesquisar pesquisa isso aqui desmarca aqui ó isso aqui deixe qualquer e confirma mano vai aparecer essas duas aqui tá tem aberta e tem essa outra você vai escolher qualquer uma das duas eu recomendo essa aqui da Ranger do do Ranger dove que é que eu tô usando que dá bastante dá em termos de 40 pontos a 60 pontos por 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 corrida e são corrida de seis minutos cara é muito boa belezinha então é isso galera o vídeo ficou até um pouco longo aí porque eu fui explicar mais coisas mas vocês viram que para fazer aquilo ali é rapidão e eu já fiquei agora com dois milhões eu tinha menos de um milhão e meio e tinha menos de um milhão e tinha nem eu nem 500 mil direito quando comecei o vídeo e aí ó dois milhões fácil fácil belezinha então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus se inscreve aí no canal gostando nessa força deixa like aí compartilha o vídeo e aí eu fui galera